Nunca desista do seu sonho, maloqueiro, tá aqui pra dizer que tudo aconteceu Pode até parecer clichê, mas hoje eu posso dizer que tudo aconteceu Nunca desista do seu sonho, maloqueiro, tá aqui pra dizer que tudo aconteceu Pode até parecer clichê, mas hoje eu posso dizer que a favela venceu Obrigado, eu só quero agradecer, muito obrigado família, mãezinha, filhinha, você que tá fazendo tudo por você Tá ligado, vários querendo se aparecer, mas não me iluso no mundo, não surto com fama, dinheiro por taxa de cachê Hoje eu vou de robôzão, mas antes não, pega nó no gradionete Mas andei muito de Chevette 77, mas andei muito de Chevette 77 Ela disse que não me queria mais e que ia voltar pra casa dos seus pais Mas eu pensei e agora tá correndo atrás Pode falar, nós que tá na quebra em todo lugar Satisfação mesmo com gravar com o Henrique Pode falar, nós que tá na quebra em todo lugar Satisfação mesmo é ver a quebrada cantar Nunca desista do seu som O maluqueiro tá aqui pra dizer Tudo aconteceu Pode até parecer triste Mas hoje eu posso dizer Que a favela venceu Nossa senhora